E o início do julgamento mobilizou servidores do Tribunal Superior Eleitoral. Um esquema especial foi montado para um dos maiores julgamentos dos últimos anos. 228 profissionais da imprensa foram credenciados pelo Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar a sessão. Uma mega estrutura foi montada para que todos pudessem ter acesso às informações com precisão e agilidade. As lentes tentavam captar todos os movimentos. Do lado de fora do plenário foi montado um telão. Na sala de imprensa, os profissionais também puderam acompanhar a sessão ao vivo e ao mesmo tempo escrever os textos. As principais informações foram atualizadas ao vivo direto do TSE. E nessa era digital, claro que a sessão também foi transmitida em tempo real pelo YouTube. A gente nunca cobriu algo parecido, nunca houve uma ação caçando ou que pedisse a caçação de uma chapa eleita para o presidente da República. Então é tudo muito novo para quem cobre, para quem produz, para quem acompanha. E essa questão de tudo hoje em dia ser online, on time, full time, isso mostra um pouco da importância do veículo, dos veículos que cobrem aqui e também dos julgamentos. Essa informação, esse julgamento do TSE foi levar ao povo brasileiro, levar a todos os segmentos da sociedade brasileira o que realmente aconteceu aqui. E isso para nós é um orgulho, porque nós estamos mostrando um Brasil real, sem fantasia.